Estou feliz! Ó pá, eu tinha muita coisa para dizer sobre esta semana, mas agora não posso. Beleza! Foi uma delícia! É pá, não as vossas nem sequer imaginam o meu azar, pá. Expliquei uns gás loucos, pá. Eu queria ver gásas boas, pá, porque era um gato de quatro gásas. Foi uma merda, pá. Ah, saber la capa dela e para que recordeis sempre a minha história de la polla e la lenteja. Tres, dois, um... Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Que saíba 이쁜� upsetting. Come back news talking this and that. Give me all your blood you don't hold them back. Did you O que é isso? 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 O que é isso?